A cigana chegou aqui no Quintal da Fé e vamos para mais um vídeo de oferenda para o povo cigano. Vem comigo! Como vocês viram aí, a Dinda já se arrumou de cigana para o vídeo de hoje. E nesse vídeo, a Dinda vai fazer uma oferenda para o povo cigano do Oriente. Vou ensinar vocês a fazer uma oferenda da culinária árabe. Vou ensinar vocês a fazer o famoso tabule. Que tanto a gente pode fazer para ofertar para os ciganos espirituais, como a gente pode fazer para o nosso próprio consumo. Filma aqui, filho. E para fazer o tabule, vocês vão precisar de tomate, salsa, cebolinha, hortelã, trigo fino para quibe e espremer dois limão. E na bandeja, vocês vão arrumar assim, com o oface. Agora, meus amores, eu já adiantei aqui o processo. E agora é só misturar tudo, tá gente? Bota tudo numa bandeja. Ou numa travessa, numa baseia. Misturar tudo. Deixa eu tirar aqui o limão. Ó, mistura tudo. E agora, vocês vão mexer. Aí, quando vocês estiverem mexendo, vocês veem o ponto. Se tiver mais sequinho, vocês botam mais caldo de limão. E se tiver molhadinho, não precisa botar. E assim fica o nosso tabule. Agora, meus amores. É só vocês botar essa mistura aqui em cima do oface. Agora, a gente vai botar aqui. Essa salada é uma salada muito gostosa. Quem fazer, escreve aí nos comentários. Olha como que fica bonito. E ofertada para os nossos ciganos espirituais. É uma salada cheia de encanto. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. E deixe aquele joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E um beijo da Dina no coração de cada um de vocês. O nosso tabule está pronto. Está aqui. Agora, a Dinda vai fazer o nosso segundo prato para ofertar para o povo cigano. A Dinda vai fazer lentilha com carne suína. Com besteca. Mas vocês podem usar a pernilha. Podem usar a parte da carne suína que vocês acharem melhor, tá, gente? Agora eu vou botar a lentilha para cozinhar. Vocês podem usar essa lentilha aqui, laranja. Que eu encontrei, achei super diferente. Filma aqui, filho. Olha, ela é laranjinha. Como vocês também podem usar aquela lentilha marronzinha tradicional, tá, gente? Agora eu vou botar aqui para cozinhar essa lentilha. Já vou cortar a carne suína. Vou deixar tudo preparadinho aqui para a gente montar esse prato cheio de encanto. Arriba, povo cigano! E já cozinhou a nossa lentilha. Vem comigo. Filma aqui, filho. Olha, a gente já cozinhou. Aí nesse momento, vocês vão botar coentro, salsinha, cheiro verde, um pouquinho de sal. E vai dar mais uma mexidinha aqui. Agora, meus amores, vamos começar a fazer a nossa carne suína. A Ginda temperou essa carne com limão, cebola e... Como que é o nome daquele tempero amarelo, gente? Esqueci. Açafrão. Filma aqui, filho, de pertinho para eles verem. Cebola, limão e açafrão. É só isso. Vamos dar uma fritadinha para depois misturar essa carninha aqui na lentilha. Quando estiver pronto, eu mostro tudo para vocês. Deixa o joinha nesse vídeo, hein? E já fritei a carne suína e também misturei junto a lentilha. Filma aqui, filho. Aí, meus amores. Fica assim. Agora, a Ginda vai botar um pouco dessa lentilha aqui na bacia de cobre do povo cigano. Vocês não tiverem essa baciazinha de cobre pode botar numa tigelinha de louça numa tigelinha de vidro não tem problema, tá, gente? E o tabule eu já separei aqui também para o povo cigano aí eu vou botar um pouquinho de azeite por cima e o azeite meus amores vocês podem botar depois como eu estou fazendo aqui ou vocês podem botar na hora que estiver misturando a receita aí vai do jeito que vocês acharem é melhor, tá? Agora a Ginda vai organizar ali o alta cigano para a gente poder entregar a oferenda para os nossos ciganos espirituais. Ocha! e já arrumei o alta cigano eu e o Luiz Paulo já entregamos as oferendas ficou assim filma aqui filho de pertinho para eles poderem ver botei aqui em cima agora eu vou servir o chá fiz um chazinho de hortelã e já estou estreando o meu bulezinho de louça arriba povo cigano eles podem servir para o povo cigano vinho branco água mineira o chá aí vai do gosto de vocês acendi a vela amarela da prosperidade e também estou estreando o meu cartesal dourado eu dei uma areadinha nele gente filma aqui filho de pertinho para eles poderem ver como que ficou olha gente depois que eu areei ficou bem douradinho a vela é de lá da vela Zifar quem quiser comprar vela boa de qualidade com ótimo preço é só comprar na vela Zifar eles entregam para todo o Brasil peguei umas plantinhas ali no quintal também botei aqui no jarro que eu também estou estreando também areia o jarro ficou bonito e peguei as plantinhas ali do quintal uma florzinha uma rosa botei aqui ah também remontei o pote cigano dessa vez eu usei semente de girassol que traz prosperidade botei cinco moedinhas e ficou desse jeito meus amores agora vamos almoçar a Dinda fez as oferendas em mais quantidade para a gente poder compartilhar da oferenda da energia do povo cigano e arriba povo cigano salve Santa Sara salve o povo cigano salve o cigano da estrada salve o cigano dos ventos do deserto traga prosperidade saúde paz caminhos abertos com seus ventos povo cigano arriba opção essas oferendas vocês podem ofertar no seu altar cigano num jardim no pé de uma árvore e se for ofertar na rua lembre sempre de montar a oferenda em folha não pode poluir a natureza com alguidar cesto etc eu vou dar uma diquinha para vocês quando for ofertar a oferenda cigana na rua vocês pegam pétalas de rosas de flores forra o chão e bota a oferenda em cima e pode deixar de um dia para o outro aonde você ofertar se for ofertar na rua não precisa voltar lá no outro dia para levantar a oferenda e ao levantar a oferenda despacha na natureza em último caso no lixo e esse foi mais um vídeo neste canal para vocês e se você assistiu esse vídeo até aqui escreve a palavra Ciganos do Axé Música 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 Música